Música Em 2002 eu gravei uma música, compus uma música com o Mário É uma levada de maracatu doida que o Marião fez O Marião também toca uma guitarra, séria E aí compusamos essa música, chama-se Zikzira E hoje a gente vai tocar essa música pra você do jeito que ela deveria estar no disco Com ele tocando Vamos lá Marião, privilégio nosso poder tocar com o cara Então vamos Zikzira e sobra sem a cá, meu rei, velho e pato, mangalou três vezes Vou lhe pôr a parda pra caçar pro seu caldo não entornar A notícia chegou com a fumaça, o angô de zangô vai queimar Copo d'água foi sal grosso e mais três pedras de carvão Sete espadas de São Jorge Garantindo a proteção Vai lá E aí 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 Peraldo do Monte André Cristóvão André Cristóvão André Cristóvão